Bem, pra vocês aqui do intervalo da notícia, estou aqui ao lado do doutor Antenor, ele é candidato a deputado estadual, está visitando por Udentópolis, é de Guarapuava, inclusive já foi candidato a prefeito e como também candidato a deputado lá em Guarapuava. E hoje visitando por Udentópolis, doutor Antenor. É, uma alegria, fui muito bem recebido pelos companheiros aqui do Partido dos Trabalhadores, militantes, moradores e com a expectativa muito grande de que a nossa região possa falar, se manifestar nessa eleição. E eu estou na luta há muito tempo, me senti muito em casa, muito acolhido e muito feliz desta noite poder estabelecer esse contato e falar um pouquinho do que eu penso, do que eu acredito na política e especialmente na nossa visão regional. Doutor, como é que destacar um pouquinho aí desse plano, vamos dizer, de governo seu, das suas propostas, para tentar conquistar aí os votos dos eleitores aqui de Udentópolis e também da nossa região? É, eu falo que a gente tem que radicalizar a democracia, radicalizar a participação do nosso povo. Então eu tenho colocado uma visão de que o mandato coletivo tem que planejar com todas as comunidades. Nós temos que pegar esses segmentos pensantes de todos os locais, Prudentópolis, Guarapava, Turvo, Cantagala, nossa região, para que se diga, para que se fale para o Paraná o que nós pensamos, como nós vivemos, o que a gente acredita de fato. E reivindicar dos governantes, seja em nível estadual, em nível federal, para que a nossa região, para que o nosso jeito prevaleça, para que o nosso povo possa ter cada vez uma qualidade de vida maior. E quando eu penso assim, quando eu falo assim, eu estou mirando especialmente a agricultura familiar, que a gente tem que trabalhar o cooperativismo, o associativismo e a agroindustrialização do pequeno. A nossa vocação é essa, os recursos públicos, especialmente a gente reivindicar, enquanto militante político até do governo federal, é que os recursos públicos, na sua maioria, atinjam de fato os trabalhadores da agricultura familiar, porque eles geram mais emprego e fazem a sustentabilidade, mantêm a natureza e criam condições para que a gente viva melhor, para que a gente se alimente melhor. Deputado, como é que o senhor está vendo? Nós estamos quase chegando já na reta final. Como é que o senhor faz uma análise dessa sua campanha até agora? Foi uma campanha conduzida pela nossa militância, pelos nossos trabalhadores. Nós somos a maioria da sociedade. Eu falo assim que nós temos que ocupar esse latifúndio da política. Chega de elegermos filhinhos de papai, gente que nunca trabalhou, gente que nunca sofreu, gente que não tem o contato com a realidade do nosso povo. Então eu tenho tentado sensibilizar os nossos companheiros da região para que a gente consiga fazer isso e graças a Deus a gente tem sido muito bem recebido e temos uma grande consciência de que seremos muito bem votados com uma grande chance de eleição. Deputado, como nós aqui do Intervalo da Notícia abrimos espaço para todos, a gente também deseja sucesso nessa tua jornada e obrigado por atender a reportagem do Intervalo da Notícia nessa sua vinda aqui a Prudentópolis. Eu agradeço a deferência, agradeço o carinho e a possibilidade de falar com o nosso povo aqui de Prudentópolis.